Música Começa agora aqui na TV Babitonga mais uma edição do programa Acontece, o programa que leva a contabilidade mais perto de você. O Acontece é uma realização do Sindicato dos Contabilistas de Joinville e região e vai ao ar toda segunda-feira aqui no canal 9 da NET Joinville TV Babitonga. E nesta edição do programa Acontece, nós vamos falar sobre 13º salário e férias coletivas. E para tanto, recebemos a coordenadora de RH, Aline de Senna e Cercal. Aline, seja bem-vinda ao Acontece. Obrigada. Aline, para começar, vamos falar de férias coletivas e pensar no nosso público de uma forma geral. É o público formado por contabilistas, mas também por empresários e também por empregados, por que não dizer, né? Essa questão das férias coletivas, todas as empresas são obrigadas a fazer essa comunicação sobre férias coletivas? Então, o que acontece? Hoje, as empresas têm que informar tanto ao Ministério do Trabalho quanto ao sindicato. Porém, as microempresas e empresas de pequeno porte, elas não estão obrigadas a fazer essa declaração para o Ministério do Trabalho. Mas deixando claro que para o sindicato da categoria, eles têm que estar informando. Então, é só para o Ministério que eles não vão estar informando, certo? Existe um prazo para fazer essa comunicação? Então, o prazo é de 15 dias antes de acontecer a férias coletivas. A empresa tem que informar para os dois órgãos, né? 15 dias antes. E quando não se pode iniciar esse período de chamar férias coletivas? Então, as férias coletivas, elas não podem iniciar um dia antes de feriado, domingos e dias que são compensados. Tem empresas que elas compensam, elas trabalham de segunda a sexta e compensam sábado. Elas não poderiam estar pegando férias, por exemplo, na sexta-feira, né? Elas têm que iniciar, no mínimo, dois dias antes, né? Ou então, até os sindicatos da categoria, eles exigem que seja em uma segunda-feira. Então, não podem iniciar em uma quinta, não podem iniciar em uma quarta. Mas isso vai depender do sindicato também. E quais que são os principais problemas em relação a essa colocação de datas para férias coletivas que as empresas cometem hoje em dia? É, o que acontece, as empresas, elas darem o período aquisitivo num período que não pode, e o sindicato, ele não aceita. Ele não aceita por quê? Porque quando vai chegar lá para pedir a concessão das férias, o sindicato já vai, ali ele já vai cortar o ministério também, ele não vai nem deixar passar para frente, no caso, né? A empresa não vai estar liberada para fazer essas férias. Então, de uma forma geral, é importante destacar que não é assim, ah, eu vou dar férias coletivas e pronto. É o período que eu quero, né? E sim, tem que estar sempre olhando a convenção do sindicato da categoria, que existem inúmeras empresas, né? Cadela com um sindicato. Cada sindicato segue uma regra geral, onde a empresa tem que sempre estar consultando antes. Pensando assim, de uma forma geral, são 12 meses que a pessoa precisa trabalhar para ter direito a férias. Como é? Ela trabalha há pouco tempo dentro da empresa, de repente ela entrou no mês de novembro, no mês de dezembro, e ela já vai entrar num período, de repente, de final de ano, em que tem essas férias coletivas. E aí, o que ela tem direito a férias, proporcionalmente, não é superior, por exemplo, ao período que a empresa vai dar de férias coletivas. Como que é o procedimento nesse caso? Então, como que funciona? Vamos supor que você entrou esse ano e tem direito a 20 dias de férias coletivas, não os 30 que em umas férias individuais seriam, né? A empresa vai fornecer 10 dias, não pode ser menos que 10, né? Lembrando que as férias coletivas ou individual, elas têm que ser no mínimo 10. Aí, o funcionário, ele tem 20 dias, ficou um saldo de 10. Esse saldo vai ficar para ele gozar em um novo período de gozo. Quitando esses 20 dias de férias, ele muda o período aquisitivo dele. O funcionário que entrou na metade do ano, ele começou a pegar férias coletivas dia 23 de dezembro, o novo período aquisitivo dele vai iniciar dia 23 de dezembro a 22 de dezembro do outro ano. Certo. Tem a questão de ser inferior a esse período, também superior, né? Como é que funciona na outra situação? No superior, ele vai ter direito depois às férias, né? Que ficou um saldo. No inferior, já é um pouquinho diferente, né? Os empregadores, eles têm bastante dúvida quanto a essa questão. O que acontece? O funcionário entrou em novembro, né? Tem 5 dias de direito de férias. Ele vai pegar 10. Ele vai gozar essas 10 dias de férias, quitou esse período aquisitivo, muda o período aquisitivo dele para a data que ele iniciou as férias coletivas. Esses 5 dias que a empresa, né, a férias coletivas vem da empresa, né? Ela quer dar as férias coletivas. Esses 5 dias fica de saldo para ela ganhar como licença remunerada. Então, lá na Folha de Janeiro, aqueles 5 dias que ele não tinha direito, a empresa vai ter que pagar para ele em casa como licença remunerada. O empregado ele não perde, né? A empresa vai ter que pagar porque ela quis parar naquele período, né? E como funciona na questão quando envolve estagiário, por exemplo, que não tem direito a férias e acaba podendo usufruir dessa questão? Então, o estagiário, hoje, ele já saiu uma nova regulamentação, né? Onde ele tem que ter as férias. Não é umas férias, é um recesso escolar. Se ele sair hoje e ele não pegou férias, a empresa tem que pagar aqueles dias como recesso escolar. Já é um direito que o estagiário adquiriu, que antes não tinha, certo? Então, o que acontece? A lei, ela diz que de preferência nas férias escolares. Então, como em dezembro, geralmente, o estagiário está de férias, julho é onde a empresa prefere dar também essas férias para ele. Daí, num desligamento dele, ele não vai atar com essa despesa, né? Ele já vai ter fornecido as férias. Então, pode sim ele ficar, não vai dar vínculo empregatício, porque ele tem aquele direito também, como os demais. Só não recebe, né? Ele não vai receber como um funcionário. É o recesso escolar, né? Às vezes o pessoal confunde, ah, agora o estagiário tem direito a férias. Não, ele não tem direito a férias. Tem direito ao recesso escolar, 30 dias. Se ele sair, a empresa nunca deu um recesso, aí sim ele vai ter que pagar só os dias, não um terço. Ele recebe durante esse período que ele está de licença ou não? Recebe normal, daí. Ele vai receber normal. Recebe o bolso auxílio cheio, certo? E numa hora, ah, ele ficou um ano na empresa, tinha pegado 15 dias de recesso. Quando o estagiário sair, aqueles 15 dias que restaram, a empresa vai ter que pagar aqueles 15 dias sem um terço, sem nada, né? Só os dias mesmo. Uma outra dúvida, só para finalizar esse bloco, é com questão a essa data específica das férias coletivas. O funcionário pode não concordar com essa data? Não, isso é uma opção. As férias, em geral, tanto a individual quanto a coletiva, ela é uma opção do empregador, né? Mas lembrando que ele tem que avisar 30 dias antes para o empregado. O que eu não posso é que em 15 dias avisar para o empregado que ele vai pegar férias daqui 30 dias. Daqui 15 dias, né? Eu tenho que ter avisado ele 30 dias antes. Avisei 30 dias antes, o empregado é obrigado a assinar, e daqui 30 dias ele vai gozar das férias. É uma opção do empregador e não do empregado. Excelente, então. Nós vamos encerrando esse primeiro bloco, falando sobre 13º salário, falando sobre férias coletivas, mas em seguida continuamos com esse bate-papo com a Aline. É um instante só e já voltamos.